Come on, manio, Suicide Vejo tristeza logo no teu olhar Vejo o segredo e tens medo de contar Pode dizer, amor, estou para te ouvir E o que vem, amor, juro, vou assumir Até não entendo por que não queres confiar Até não entendo por que não queres confiar Tenho medo de perder você Minha mente estou a vencer você Sentimentos estou a falar Tenho medo de perder você Minha mente estou a pensar você Sentimentos estou a falar Minha mente estou a pensar você Se o coração bateu no poder fica embregado Até agora tu me esconde o teu amor Já te confiei, juro eu também do meu jeito Porque me entreguei, porque meu sonho é que é do seu Até agora por que não queres confiar Até agora por que não queres confiar Tenho medo de perder você Minha mente estou penseboste Sentimentos sopa la ya, ya Ya, 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 ya Tenho medo de perderboste Minha mente estou penseboste Sentimentos sopa la ya, ya Eu, 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 eu Eu, 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 eu